Mano, doze rodadas, doze rodadas e nunca sou eu, doze rodadas Não, sai fora, sai fora, sai fora, não, sai, não, não, confia, confia, eu sou xerife de novo Mano, sai, sai, matava, confia como? Não, 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 vem cá, vem cá, eu não vou, dessa vez eu entendi que nós dois morre, vem cá, volta aqui, mano, eu juro pra você, volta aqui, Heitor, Heitor Tronto, tronto, sou canadense, puta que eu parei, o Assasio, eu sou o Espreitador, sou o Assasio Eu, Heitor, então, beleza, então, vem aqui, Heitor